Oi gente, hoje vim falar pra vocês sobre o kit Color Repair da Bien Profissional Bom gente, a Bien Profissional tem um kit Color Repair que vem com o shampoo, a máscara e o leave-in Bom gente, o kit tem o mesmo cheirinho, é um cheirinho bem suave e é um kit que é próprio para cabelos coloridos Cabelos que estão desbotados, que perderam brilho, cabelos que estão opacos O shampoo, gente, ele vem com pH 5, limpa suavemente e protege o cabelo do desbotamento da cor É linda a embalagem, né gente? Depois de lavar os cabelos com o shampoo, eu passo a máscara massageando bem e deixo agir por 10 minutos Depois é só enxaguar, passar o leave-in e finalizar como desejar A máscara Color Repair com pH 4 vai tratar o cabelo, pois possui as vitaminas A, E e B5 E vai proteger contra o desbotamento e agressões externas, restaurando o brilho e maciez dos fios O leave-in, ele tem um pH de 5 também, ele vai finalizar o tratamento com proteção antifreeze e fixação da cor Formando uma película protetora contra as agressões externas Bom gente, o que eu achei dos produtos? O shampoo, ele faz uma limpeza bem suave, ele não deixa o cabelo duro ao toque A máscara, conforme você vai massageando, você vai sentindo o cabelo emoliente, o cabelo bem gostoso ao toque, sabe? E o leave-in, pra finalizar, gente, é maravilhoso Meu cabelo ficou ultra mega macio, muito sedoso Eu costumo deixar o meu cabelo secar, sem escovar e depois só modelar com a prancha E a prancha nunca deslizou tão fácil no meu cabelo como com este kit da Bien Eu gostei bastante da linha, gente Ele pode ser usado em qualquer cabelo colorido, cabelo descolorido, que vai dar um up no seu cabelo Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês estarem acessando a Bien Profissional E terem mais informações sobre produtos da linha A empresa tem vários kits pra vários tipos de procedimentos no cabelo Este aqui é o Color Repair para cabelos coloridos Eu amei estes produtos, adorei Se você também gostou, deixa o seu like, compartilha este vídeo, se inscreve aqui no canal Um super beijo, até o próximo, tchau, tchau